Fala rapaziada, tudo certo, chique, bacana meu povo? Como é que vocês estão aí? Só de boa, só na paz de Cristo? Bora, bora aí pra mais um videozão galera, fica até o final aí Fica até o final, deu novidade nova hoje aí no videozão e eu vou falar porque que eu fiquei uns 4, 4, 5 dias Sem fazer vídeo aí positivo meu povo, bora, bora aí, vai tá quinta-feira abençoado pra nós aí Vamos em busca, em busca das bênçãos que nem diz outra né, correr atrás do trampo que senão o bicho pega Que nem diz outro, beleza galera? Vai ó, onde é que nós tamo aí ó, tamo aí nos Mola EMS E aí viemos buscar o Smurf, ó, todo certinho conforme os planejados ali, beleza galera? Ficou pronto, acho que sábado, ficou pronto sábado de tarde, só que eu dei o de ir pra casa resolver uns brother Que eu tinha ali, e daí viemos buscar hoje só, e aí já vamos tá falando os porquê e contar a novidade pra vocês aí Beleza meu povo? Aproveitar que eu tô aqui ó, na hora que eu vim ver aí ó, o trampo dos homens Olha, é do Matheus Salles, olha galera, essa aqui é do Matheus Salles Olha aí ó, e olha aí ó, as coisaradas, tudo bolsão, arde, coisaradas ó, aí é do valor nessa Assim é bonita ó, com mola também é bonita, eu prefiro as bolsãozinhas arde Que queimou, que é bem mais show né, trabalhava antigamente com as Wanderlé e a Bolsonaro, era top demais, olha só, devolve Olha aí ó, o trampo dos homens Alta, moço, alta, 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 olha eu da 1,70 da Artura 1,70 da Artura Com mais pra cima hein, 2 metros de trem ele, me vendo Ó, o caminhão dos homens Caminhão dos homens Deixa eu fazer socorro pra mim Não sei porquê que ia ter alguns, não perguntei, pô, vou perguntar pra eles porquê que é Olha aí ó, pô Ó o Smurf, sardado já do bicho velho, mas já, hoje tamo meio decepcionado pelo Já vou contar pra vocês o porquê, olha ó, piazada Olha aí ó, o serviço dos homens, ó, que foi feito, ó, ojeitado, pino, balanceiro foi trocado, ó Bom, o que eu tinha, o balanceiro era reto né, ó, esse já disse que é o tar do asa delta, né, um pouco dizem Todo mundo conhece, é o asa delta, ó, ele deu uma levantadinha, pouco mais deu aí, uns 4, 5 centímetros Não sei quanto centímetro que era, se alguém souber de alguma diferença, que daí comenta aí Nosso comentário aí, positivo, já foi revisado os dois lados hein, galera Deixado bem no capricho, e de um lado foi botar do mar no peito de pomba, porque tava mais caída E esse suporte, já me avisaram que também tão, tão bem desgastado Tinha que dar uma mexida nesse suporte do balanceiro, e que tá meio, ó, meio aberto, hein, meio desgastado, né De meio desgastado, mas graças a Deus o caminhão alinhou, galera O caminhão alinhou, deu uma levantadinha e deu uma alinhada boa aí no caminhão, porque tava bem torto Tava bem torto, ó, por aqui não vai, tá um pouco baixo ali por causa do chão Não tem nada a ver por causa do, do, do coisa, mas alinhou bastante, cê tá doido E antes, ó, aquele aqui é do carô, né, no caos, né E eu entrava, às vezes, ó, pode ultrapassar, ó, às vezes tinha um canteiro Tinha poste, árvore, coisa lá, do caminhão, tudo a vida, torto, galera E baú, pra quem trabalha, sabe como é que é, embaçado, tem que cuidar Porque não dá de enroscar, né, que se não as pegadinhas é bruto, que nem os outros Os caminhão já foi, parece que já foi, pô, pra guerra, que eles cheiam de buraco e fura Entra mais água do que dentro Sorte, graças a Deus, que eu puxo os tubos e não dá muita bola, né E, senão, senão já ia dar bioga, né Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Ó, desse lado também foi trocado, ó Cortou pino aqui, que eu pedi pra eles porem agora Ó, dois balanceiros, um balanceiro era diferente do que o outro também, pô Um balanceiro era diferente do que o outro E daí, eu não sei como que eu não percebi, né Não percebi, mas é, não sei se era por causa disso que tava caído um pouco do ato de lá Ou, mas não tava, quando eu peguei o caminhão tava retinho, certinho Daí era a gabine, daí troquei a bucha de gabine Ajeitei tudo, entortou o baú, na mesma viagem Quando eu ajeitei tudo, suporte, a gabine é torto E fui, ajeitei de novo, que eu tive que pagar tudo de novo pra refazer a gabine ali, ó Quando eu consegui alinhar a gabine, na mesma viagem, o caminhão ficou torto pro outro lado Daí, Deus livre Daí, eu vim aqui no Moros MS, arquei o molejo do lado de lá Arquei um pouco o molejo do lado de lá, que tava caído, mas não resolveu Daí, pra mim, que era, eu tenho que mexer nas buchas de tirante também Só que nessa vez a prioridade foi o balanceiro, então, e outra que eu tô carregado Os piados tem que, tem que vim, ajeitar, os carregadinhos com ele vazio pra nós trocar as buchas de tirante Pra poder acertar alinhamento nesse caminhão, sabe? Olha aí, ó Daí que eu vou pedir os piados, foi trocado tudo lá Os dois, com os dois grampos do lado de lá também foi trocado A hora que começa a mexer com esses troços velhos, não adianta É porca, é parafuso, é bucha, não adianta Daí, a hora que começa a mexer, eu já sei como é que é Daí, reemendar também não dá muito, né? Porque esse tirãozão meu é longe, longo, é complicado, né? Daí, antes de vir pra cá, eu já tinha abastecido, né? Abasteci, engraxei Eu engraxei, eu tirei esse pneu, ó Eu tirei esse pneu, ó Olha só como é que tava rodando, ó Não sei o que que aconteceu, ó O que que aconteceu, sei lá, apareceu, né? Tá desgastado, ó Não sei se deu um lixado, com certeza, né? Com certeza lixou, ó Vê como é que tava Deu o pendureiro de estérpia Pra dizer que tem um estérpia, ó Polícia tá no local E eu botei meu estérpia, que tá Tá um pouquinho melhor Porque eu tenho mais um boletinho do DNP Neu pra parar Tenho mais um boletinho Daí eu vou pegar mais dois, vai capadinho Que nem do outro lado, que nem eu peguei lá pro Jean A única coisa, esse estérpia é isso aqui, ó Deu essa pegadinha E ele é ondulado, ó Desde quando eu peguei ele ondulado Não sei se ele andou na dianteira Ou comeu descalibrado Andou descalibrado Mas ele aguenta umas duas lixas de estérpia Ele já rodou bastante, ó Já me quebrou algum gai Vê, esse aqui eu vou deixar antes que estourasse E eu ficasse sem estérpia E por isso aqui, ó E eu já botei esse aqui pra rodar Ele tava dando muita diferença de altura Pra esse no começo Agora isso aqui Tá mais um menino Eu vou botar Vou botar aquele pra rodar E vou botar dois desses Depois quando eu voltar de viagem Eu vou dar uma eliminada Nas minhas contas Nos meus boletos Vou botar dois aqui, ó Daí Ó Na tração tá assim Desde quando eu peguei esses pneus E na dianteira Tá assim, ó E na dianteira eu botei esses dois novos Lembra, mano? Faz uns quatro meses Três meses, ó Já que como eu ando leve Ele gasta pouco, né? Como eu ando leve Ele gasta pouco E lembra, galera? Aí, ó Chorzão Pichão velho, ó Só o ouro, meu pai Só o ouro É, galera É isso aí, ó Graças a Deus Aqui adentado, ó Só pra avisar Cheguei aqui Fui bater Eu reparei que quando eu tava vindo Fazendo as manobras na plastilite Hoje Semana passada Eu batia na chave do caminhão Parece que dava um estralinho Esquisito Fui, esse motor de arranque Vai dar B.O. Esse motor de arranque Vai dar B.O. Sabe? E daí tá, beleza? Não dei bola Eu vim pra cá Fiz as manobras Tudo no costo Lavei o caminhão Trouxe pra cá Certinho Já manobrado Olha que eu vim Cheguei aqui agora O motor de arranque, galera Só funciona direto Na ligação direta Lá dentro Na guinição Não tá funcionando Eu vou ter que sair daqui Os que até me passaram contato Mas o cara tá cheio de serviço Até o pescoço Não vai poder vir Eu vou pra frente Não sei se eu vou ajeitar No represo No posto alto Não sei onde que eu vou ajeitar Esse motor de arranque Não sei onde que eu vou ajeitar Sabe? Mas vou Vou ir assim Não sei onde que eu vou ajeitar Mas eu vou ajeitar Algum lugar Algum canto Eu acho De hoje pra amanhã Da hora que eu sair daqui Só Deus sabe Onde eu vou parar Que tá o motor de arranque Agora que eu vou ter que dar um jeito Beleza, galera? Graças a Deus Caminhãozão alinhado Era o que eu queria Caminhãozão alinhado Os pneus ajeitados Engraçados É só ouro Beleza, povo? A novidade Eu queria falar pra vocês Não sei se acaso Vocês já perceberam aí Dessa vez aí Coisarado O vídeo vai ser mais editado, galera Achei um tiazão Aí o Murilo aqui do... A Murilo que trabalha aqui Nos piá aqui do GBM E eu caio ali Mais um Murilo Me indicou um cara É... Apareceu um cara Que eu editava pra ele Eu vou começar Conteúdo mais legal Mais da hora pra vocês, sabe? Fazer um videozinho Um conteúdo mais legal Mais da hora Pra sair mais editadinho Em algum canto Eu vou deixar aí da tela Com certeza ele vai deixar Eu falei pra ele Que é deixar O Jonathan Que ele é aqui de Curitiba Ele edita com alguns youtubers Coisarado e tudo Se alguém precisar lidar Acho que com o Instagram Com o YouTube Se eu tiver em pensamento E montar um... Um videozão aí Começar a criar conteúdo Galera Que precisa do editor O Piazão Capricho Faz bem caprichado Galera Ele vai estar em algum canto Da tela aí O número e o nome dele Se quiser é só chamar Galera Tá bom? Só chamar o bicho velho E outra coisa Eu vou estar fazendo Demorei pra vir Porque eu tive segunda-feira Que resolveu um BO de fórum Um BO de fórum Eu tive que ir lá de novo No Ocolista Pra fazer os exames do olho E daí ficou pronto Segunda-feira de tarde Eu não podia vir Segunda-feira de tarde Porque aqui de noite O caminhão tava no pátio Tava fechado Daí eu pensei Vim terça-feira Só que terça-feira Eu ia vir aqui Pegar o caminhão Ó, que nem agora Deu BO do turno Hoje Eu ia perder dia Daí eu ia viajar Quarta, quinta Eu ia chegar lá Na sexta-feira de noite Sexta-feira Não, só sábado Talvez E daí não ia dar tempo De fazer entrega Eu ia ficar dois dias Parado de molho Em tátio de fórum Eu resolvi vir ontem Meus planos Tavam pra vir antes Só que daí Evadiu do tipo Que eu tô Resolvi vir só hoje Daí agora eu tô aí Ó Mas isso aqui é rapidinho Pra fazer Não é o bicho Sete de cabeça Pegar um eletricista Tá bom Rapidão Da hora Ali já Já vem Já agiliza os lados E já ajeita Até o meu motor de arranque Eu não perco muito tempo E daí eu vou rodar Vou rodar hoje Quinta-feira Sexta, sábado Pra domingo Lá em Salvador Pra começar as entregas Segunda-feira Bem na cedinha Porque tal de Salvador É pura bucha Tá entrando No meio daquelas favelas Lá e coisarada E fio É pura bucha Vem duas entregas Ainda em Salvador Vou ter que pegar a chapa Lá Beleza galera Então é isso aí As novidades É copiazão O Jonathan Tá editando o vídeo Pra nós Eu atrasou um pouco O horário Por causa desses treinos Aí Das minhas vistas Deu agora Colou mal um pouco Mas não dá nada Esquenta a cabeça Se eu não chegar na segunda Chego na terça Se eu não chegar na terça Eu chego pra quarta O bom é Conseguir eu chegar E eu terminar as entregas Eu não tô mais esquentando a cabeça Por causa de outro Por causa de nada Mais na vida Penhado E peado E mesmo que eu nem aí Que nem de novo O importante é viajar de boa Meu caminhão fazer média Não estragar Não forçar o caminhão Eu também Não se judiar muito Na madrugada Ou no dia aí Por causa do calorão O resto é resto Não dá nada A hora que chegar chegou O importante é chegar E finalizar O contrato com o sucesso Beleza pô Então é isso aí Abraço Fui só com Deus E tudo de bom galera Tchau 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 Tchau